Oi, Dr. Draugio, tudo bem? Eu sou a Gabriel Miller. Eu sou a Nicole Orsini. Meu nome é Cauã Martins. As crianças também querem saber tudo sobre a vacina. Ajuda a gente? O arroba Debi e Bela perguntou se tem alguma vacina que já esteja quase pronta. Infelizmente, nós temos várias vacinas quase prontas. E no Brasil mesmo, nós vamos ter vacina produzida pela Fiocruz e pelo Instituto Mutantan. São vacinas que estão já chegando na fase de produção mesmo. E a pergunta da arroba clare.secampis foi Todo mundo vai tomar vacina? O ideal é que nós tivéssemos 7 bilhões de unidades de vacina que era para vacinar a população inteira da Terra. Infelizmente, não é assim. Por isso, nós vamos ter que fazer uma escala. Nós vamos ter que vacinar primeiro o quê? Os profissionais de saúde. Depois, vamos ter que vacinar as populações que correm mais risco de desenvolver uma doença grave. Arroba Landa Underline Nova Maria perguntou Quando tiver a vacina do Covid, a vacina vai ser no braço mesmo? Todas as vacinas que estão na fase final de TEPs, começando já a ser produzidas, são vacinas que devem ser injetadas no músculo. Não pode ser injetada no músculo do braço, no músculo danado, mas são intramusculares. Muito obrigado, Dr. Drauzio, por tirar as nossas dúvidas. E até a próxima. Olha, pessoal, não custa lembrar. Enquanto a vacina não sair, precisamos continuar nos cuidando, hein? Uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social e evitar aglomerações. E aí, vamos juntos nessa? Valeu, pessoal. Um abraço.